Sabe de uma coisa que é necessária para você ser mais feliz no amor? Não é nem tanto você fazer muitas coisas extremamente brilhantes, não é? Aqueles acertos do tipo de quem acerta na loteria. Como no mundo dos relacionamentos seria você achar a tal da fictícia alma gêmea, seria você achar aquele partidão, não é? Pessoas que olham para as outras e dizem assim, ah, fulano é que foi sortuda, fulano é que foi sortudo. Não, presta atenção, você não precisa tanto de sorte para ser feliz no amor. O que você realmente precisa é não fazer tolices, não fazer burrices no amor. Isso sim, isso sim. Porque tendo aconselhado milhares de casais e solteiros, começando com Cristiane e eu, nós mesmos, tendo nos aconselhado, tendo quebrado a nossa cabeça por 12 anos, fazendo um ao outro sofrer e depois aprendido a resolver os nossos problemas, eu posso concluir para você que a maioria das pessoas sofre no amor não é porque elas não tiveram a sorte grande, não. Mas porque elas fizeram, fazem muitas tolices, muitas burrices no amor. Esta é a razão. Se você decidir apenas não fazer tolices, apenas não fazer coisas que certamente vão resultar no fracasso do amor, você não precisa de sorte, você não precisa ser uma pessoa brilhante nas suas escolhas. Basta você não ser burro nas suas escolhas. Por exemplo, por exemplo, quantos homens hoje padecem, padecem, porque fizeram filhos, um de cada mulher, e estão aí hoje deixando esses filhos por aí, deixando essas mulheres por aí e pagando as pensões alimentícias. Por isso, burrices, fizeram burrices, não conseguiram manter o zíper da calça fechado. Fizeram tolices por causa de uma noite, de um momento, por causa de uma curtição, e estão pagando caro por isso, literalmente, por causa dessas burrices. E o que dizer dessas mulheres também? Não é verdade? Que eles não fizeram burrices sozinhos, elas também compactuaram nas burrices delas. E então, hoje estão aí colhendo frutos amargos. Isso é um exemplo de burrice, de tolice que as pessoas fazem no amor. Outra burrice que muitos fazem no amor é sair de um relacionamento e pular logo em um novo relacionamento para esquecer o anterior, para curar o anterior. Outra burrice. Burrice também é traição. Você está com uma pessoa e por alguma razão que você se dá, você vai e trai esta pessoa com outra. Burrice. E são tantas, né? A lista de erros e tolices que as pessoas fazem por aí, começando pelas celebridades, que são as piores, porque as celebridades, elas glamourizam as burrices delas. Elas glamourizam. Elas embelezam aquilo. Fazem daquilo até moda. E os bobos, os trouxas dos seguidores dessas celebridades, vão e seguem nos passos delas. E aí vão também colhendo os frutos amargos. Então, o que eu tenho concluído, eu posso passar isso para você por experiência própria e por experiência de milhares de casais e solteiros que nós aconselhamos, eu posso garantir a você. A infelicidade amorosa das pessoas se deve mais às burrices que elas cometeram do que à falta da chamada sorte no amor. Na verdade, quem é feliz no amor, quem é abençoado no amor, se você olhar mais de perto, fizer uma análise mais minuciosa do comportamento e das escolhas dessas pessoas, você vai ver que elas não fizeram tolices, não cometeram burrices no amor, mas fizeram escolhas inteligentes. Não, eu não vou trair, não, eu não vou ficar com aquela pessoa que eu já vi que não é compatível comigo, não, eu não vou pular de um relacionamento para o outro, não, eu não vou seguir o exemplo da celebridade, por mais que eu goste da música daquela cantora, por mais que eu goste do trabalho daquele ator, mas eu não vou seguir nos passos dele da vida pessoal, da vida privada. Não, eu gosto do jogador de futebol, eu gosto dos gols que ele faz, mas eu não vou seguir o exemplo da vida privada particular dele na questão amorosa. Estas pessoas, por serem inteligentes o suficiente para não fazerem tolices, elas sim têm mais felicidade no amor, não porque fizeram coisas brilhantes ou tiveram sorte, mas simplesmente porque evitaram a estupidez. Não, eu gosto do jogador de futebol, eu gosto do jogador de futebol e eu gosto do jogador de futebol.